Fala, Vipi e Fire! Eita, dia chuvoso! Seja muito bem-vindo ao dia 7 do nosso desafio pedagógico Vocabulário é o foco, hein, Vipi e Fire? Cara, eu adoro dia chuvoso, na boa, e esse dia aqui é mais que especial porque hoje nós completamos oficialmente a primeira semana de conteúdos aqui do nosso desafio, hein? Então, ao todo, você já aprendeu 35 palavras nessa sua primeira semana de desafio, tá legal? Hoje ainda teremos o vídeo de Special Class aqui que eu fiz com o Teacher Juan fazendo aquela revisão marota de tudo que você já aprendeu e desafiando você na sua primeira prova Vocabulary Focus, ou então Vocab Focus Será que você vai conseguir tirar uma pontuação de 35 aqui? Bom, vamos começar o conteúdo da aula de hoje, então, hein? Fazendo o meu jabá aqui, lembre-se que nosso curso, esse desafio, né? Ele está dentro da Member Kit E pra você ter acesso a todos os materiais atrelados a esse conteúdo aqui você paga R$ 97,00, pode dividir em 12 vezes no cartão Mentira, 12 não dá Você pode dividir em 10 vezes no cartão e vai pagar menos que R$ 10,00 por mês pra ter inglês o ano inteiro, beleza? Bom, então vamos aí ao esquema, vamos entender e repetir É, vamos repetir as palavras que você vai aprender hoje Repete aí comigo então, ó Soccer Moon Robber Puppy Picture Boa, agora, bora aplicar as palavras de hoje em contexto Bora contextualizar agora essas 5 palavras que você vai aprender hoje, hein? I always watch the soccer game on TV Eu sempre assisto o jogo de futebol na TV The moon is so bright tonight I wanna dance A lua tá tão brilhante essa noite Eu quero dançar The police didn't catch the robber A polícia não pegou o ladrão My parents gave me lovely puppies Os meus pais me deram cachorrinhos adoráveis I'll take a lot of pictures with my new camera Eu vou tirar várias fotos com a minha câmera nova Prontinho Agora todas as palavras já foram contextualizadas E nós vamos além do básico e do óbvio Agora é hora de iniciar a praticativa da aula de hoje Vou explicar pra você então Além do que você já deve saber aí Sobre cada uma dessas palavrinhas E também vou criar perguntas Pra ajudar você a fixar e contextualizar ainda mais Todo esse conteúdo, tá bom? A primeira palavra de hoje é Soccer Esporte que eu amo praticar Só que eu não tenho nem sequer um time favorito Sabe? Então soccer significa futebol Você já até sabe o que eu vou te perguntar sobre soccer, né? Não tá desconfiado? Não? Então vamos lá Do you have a favorite soccer team from Brazil? Você tem um time de futebol favorito no Brasil? Essa segunda palavra de hoje é bem legal E você vai aprender algo sobre a moon Que com certeza você não sabia Moon é lua E até aí tudo bem Mas você sabia que existe o verbo moon? Pra ser sincero, nem eu sabia Mas é assim Quando você olha pra alguma coisa Sem prestar atenção Sabe? Quando você fica olhando sem De fato tá enxergando Você fica no olhar divagando no horizonte Esse é o verbo moon Quando você fica boiando com alguma coisa, tá? Então ó Do you have the habit of watching the moon? Você tem o hábito de observar a lua? Agora na terceira palavra Nós vamos falar sobre uma racinha sem vergonha Que é o tal do robber Ou também conhecido como ladrão, bandido Eu quero ver se você vai saber responder a minha pergunta agora Sobre o robber Então olha só Tell me the name of the most famous robber From the city where you live Me diga o nome do mais famoso ladrão Da cidade onde você mora Cara, é impossível que você mora numa cidade E não tenha nenhum bandidinho aí Que se destaca aí nas redes criminais, né? Aqui na nossa cidade, por exemplo É o Zé Pequeno E não é o do Cidade de Deus não Mas o moleque chama Zé Pequeno É um ladrão sem vergonha aqui da cidade, viu? Zé Pequeno, se você tiver ouvindo esse áudio Cara, decidiu aprender inglês Aquele saldo, viu? Então vamos lá Na quarta colocação de hoje Nós temos aqui a palavra mais fofa da semana inteirinha Repete aí comigo, ó Puppy É, esse aqui é o filhotinho de cachorro Cachorrino Toma cuidado Porque quando você pluraliza essa palavra aqui Porque ela vai perder o Y E vai ganhar o IES Então vai ficar Puppies, ok? Tipo P-U-P-P-I-E-S Uma curiosidade legal É que... Sabe aquele amor de criança? Ou aquele amor de adolescente? Aquele amor... Como é que se fala? Ah, não sei Tem um nome pra isso Mas sei lá Sabe esse amor aí? Então, ele é chamado de Puppy Love E eu garanto que você não sabia disso, né? Amor juvenil Acho que é isso que a galera fala Então, olha só a pergunta que eu tenho aqui pra você Do you think a puppy is a good birthday present for a kid? Why? Você acha que um cachorrinho é um bom presente de aniversário pra uma criança? Por quê? E pra fechar A quinta palavra de hoje é Pictures Você deve ter pelo menos dezenas ou até centenas de pictures aí no seu cell phone, não tem? São fotos Em uma tradução bem básica Só que ainda pode significar Imagem Quadro Filme de câmera fotográfica Acho que nem existe mais isso, né? Retrato Pintura Gravura Estampa Perspectiva Panorama 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 E até mesmo cenário Nossa Eu quase perdi o fôlego aqui, cara E ainda nem falei que Se você usar ela como verbo Ela pode significar Imaginar Então, a minha pergunta pra você é a seguinte What is the place that you go that you take more pictures? Qual é o local que você vai que você tira mais fotos, mais fotografias? Boa, VP of Fire! Mais cinco palavras, mais cinco perguntas E totalizamos aqui 35 palavras que foram instaladas dentro do seu sistema de vocabulário ativo E você praticou demais pra fixar todo esse conteúdo Agora é hora de trabalhar com essas palavras lá no nosso aplicativo de memorização O Memrise Não vai esquecer, hein? Agora eu tenho uma missão pra você Vou chamar você e fazer um call to action com você aqui todo santo dia Acabou de estudar? Então você vai tirar uma foto ou da tela do seu computador Ou de você Ou de você com a tela do seu computador aí no desafio aberto Independente de onde você está Se eu vi um estrovão, bicho Independente de onde você estiver consumindo esse conteúdo Tira um print screen E aí você marca o desafios de inglês lá no Instagram, tá bom? Quando você fizer isso aí eu vou fazer um repost E vou aumentar a sua pontuação no ranking de alunos, tá bom? Então, have a great one, VPFIR Talk to you tomorrow E não se esqueça Vocabulário é o foco POR FUNDAMENTO, 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 POR FUNDAM